eu olha o meu é boiá ó diabla pediu pra se jogar o John pedindo pra se jogar eita caralho cadê a diabla? a diabla? já saiu agora que isso? não, pera, cancela uma noite fria aqui é tão agora sim tiii oh, olha a maré que é a Gustafo derca o Whitney Houston perro não hablo espanhol por isso deixo meu corpo falar ai o gato aberto a janela mano não dá esse Goiás não dá tá quente aí meu Deus como assim nossa tava tava frio aí de repente veio um calor e a menopausa da velha coragem e aí o meu crime o mano eu fico chocada com o Instagram que a gente vai no Instagram aí a gente vai lá no Explora né pra gente pesquisar tipo algum Instagram mulher é uma coisa assim um biscoitagem né passada mulher no que virou Instagram né no chão boa noite vai dorme bem Drigo beijo e aí e aí a gente caiu foi com um Monster deve ser fã da Lady Gaga né vamos aí eu mostro 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 eu achei bem o rabo da boneca aqui mano aparecendo passada bora uma galinha subiu todo mundo tem ixi morreu a outra daqui mulher 21 isso aqui tá de double usp ah double usp aqui mano quem me derrubou não foi esse cara tá estranho com esse chapéu aí ouviu pra mim é hack e foi o nome dele vamos morrer quem foi que me matou peraí oh cheitado 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 misericórdia é tem um cheitado e tem um ilock que é uma das configurações dos cheats bom ah tá mulher não sabia não mas eu sei e aí Monster bora entregar Monster boa noite como é que anda a vida aí ah entendi e aí que é isso sei lá ele falou e aí e aí é 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 Eu não aguento, mano Beleza O hormônio não tá em dia Xixa no squad Será que é uma xixa? Já tá bom demais, só a Naomi Boiola Olha, mano, tem um bofe aqui e a pena Eita, realmente Não, gente, me derrubou Mas não foi ele, foi esse menino aqui Meu pai do céu, mano O bofe virou pra trás e me deu um capa É, mano, é agora, hein É, vou morrer Vou morrer Olha, vai, ó, aqui, ó, denuncia esse cão Mas o pesadelo tá mais grelhando, tá ok? Vou pegar uma WM, se vira vocês Ih, vem aí, é morto Mano, olha, olha, olha o que tá falando aí com essa voz aí, coisa, né? É a Cristal, mano, o hormônio dela tá falhando Ah, eu mesmo não É eu não, tá doido, é ele que tá falando Tá doido aí, hein? É o cofre Olha aí, você vai com o mundo Tá na casa, olha lá, mulher Olha lá o cão, marcado Marcado lá, ó É dois anos, não tá marcado Tem dois passando aí, ó, pra nossa base Ui, tem alguém aqui Olha aqui, mano, Naomi Matou, velha Olha o cara aqui comigo Dá uma nela Dá uma nela Aí, eu tava cheio de estilo Nossa, não, esse cara aqui não tá normal não, Naomi Vai, mas você deve começar comigo Ai, eu acredito Tá aqui, ó Tá comigo aqui Que ódio É, eu não acredito, não Nossa, menino Foi triste, hein Realmente Pois é Foi ligar quando tava já faltando só um pra gente morrer Que tristeza Nossa, 48 de dano Meu Deus Quem que faz 48 de dano Ai, vou puxar diabla O Juninho ainda foi dormir, com certeza Happy for you Puxa diabla Puxa, amei, né Mas aí, acho que tá, ó Agatha Mariel Quem é essa, meu Deus? Agatha Nunes Mariana Guampa Será que dá banho se cantar? Depende Se a tua voz for igual Mas acho que é muito igual a tua vó, mulher Acho que dá bom, viu Pode dar direitos atorais Quebraram o teclado Ui Ou segunda-feira Chega logo Pensava, ela perdeu sete horas de live Por causa da voz perfeita da velha Pois é Exatamente Aliana Grande Sora Hum, falsedia da Melo de quem é, ela? Eu sou tesoura É, a minha tá complicada, Matheus É complicado Agora sou tesoura de novo Cortamos a Atena Tem pedra Se for pedra tiver pedra Eu quero Tem, tem tudo Só pedra Só o Agora sou barbiel É, é, caralho Olha, joga na Mega Sena, gata Papel de novo Sim Ai Eu não consegui dormir Não é café Lupa da morena Será que já saiu o lote? Eu quero lutar, morena Um jogo que a lançar Três horas da manhã e ainda não dormi Hum, realmente A cliente de amanhã cedo que lute De hoje cedo que lute Quenda Não, meu cão Mas eu me remarcar esse horário Ai, ai Eu já tô aqui na porta do Zé Léo Problema é seu Que eu acabei a canc, não entendi Ai, era o que eu estou falando Ela tava jogando em live Por isso Três horas da tarde O quê? O quê? Cancela essa stream agora Quero fazer meu cabelo Olá Ai, mas eu estou aqui do meu punho Tá chovendo Que tudo Por isso que meus pés estão gelados Let's go Let's go Menina nada Let's go Peraí Deixa eu só colocar Ai, minha cabeça é de pouca Mano, por que eu não quero trocar Esse cão Ah, eu me acometo Dropbox Já, mulher Eu me acometo Obrigado.